Tem dois presentes pro Flávio É dois pra ti e dois pra ele Ai meu Deus Ai meu Deus É pra vir juntos Olha o tamanho Olha a cara Salve salve Família linda Família seguinte Natal tá batendo na porta E eu ainda não comprei os presentes das crianças Então hoje eu acordei e decidi Ir no shopping comprar presentes Pra dar pra eles, pra ver eles abrindo e tal Foi uma vontade que eu quis Mas serão presentes diferentes Vocês vão ver Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal Então partiu pro shopping gente Hoje é meu dia livre de comer Já quero comer chocolate Que hoje estou precisando Então bora lá Vamos lá Vem pro carrinho Partiu Chegamos gente O shopping tá lotado Tem muita Mano, olha só Tem muita gente Mas igual Gente, o presente deles vai ser um pouco diferente Porque até eu quero testar qual vai ser a reação deles Quando eu der o presente que eu escolher Gente, já vou dizer que vai ser presente Pra zoar eles Vocês vão ver a reação Então partiu Primeiro é vou lá comer um chocolate Porque eu tô precisando E já comenta aqui pra mim Se tu já ganhou o teu presente de Natal Ou o que que tu pediu aí Pro teus pais de Natal Enfim, eu quero saber tudo que tá acontecendo Do lado daí Agora a gente vai entrar aqui Então vou dar uma cortada Alguns momentos depois Gente, olha essa decoração de Natal Olha que coisa mais linda É um presépio Eu queria muito entrar ali e tirar uma foto Será que pode, amor? Não, é A gente queria sentar ali E tirar uma foto Porque Natal Natal é a época do ano Que eu mais sou apaixonada E o shopping tá lotado Gente, tem muita gente Então vamos lá Comer primeiro E depois vamos comprar os presentes Vamos lá Fabinho fica me julgando Por causa do chocolate Mas eu tenho certeza Que ele vai ser o primeiro Tá? Filha, quem que já atracou no chocolate? Eu peguei ela no pulo, ó Gente, é zero, tá? Deixa eu ver, vamos conferir É zero É zero açúcar, então E hoje eu posso comer Tá? Mas não posso Então eu comprei quatro Dois pro Fabinho Três pra ela e um pra mim Tô aqui na Centauro Comprar alguma coisa relacionada pro Flávio A academia Porque ele está na academia, gente Não sei se ele vai gostar desse presente de Natal Mas eu ainda não sei Que presente que eu vou dar pra ele Mano, eu quero um presente Assim, bem diferente E que ele, tipo, fique Como assim? Ainda falta da Isa Da Isa não vai ser aqui, tá? Cadê o Fabinho? Nossa, o Whey Nossa Estão me ligando aqui Peraí Deixa eu atender aqui, gente Aí, gente Eu não sei O que que eu vou levar pra ele Ele pediu um presente da Centauro E aí, amor? O que é isso agora? Gente, olha como o Whey tá barato aqui Ó O Whey tá bem Será que eu levo um Whey? Não sei, gente Eu vou escolher o presente dele aqui E aí Deixa eu mostrar pra vocês O que eu pensei Algum suplemento Ou Eu pensei em uma faixinha de cabelo Pra malhar, mano Não sei ainda, gente O que que eu vou dar pra ele, ó Ou alguma luva Pra ele puxar lá Pra ele fazer o treino dele Aí tem essas cintas na cintura, assim, ó Não sei se ele usaria Uma luvinha boa Uma luvinha também seria top Que coisa daí eu uso A gente vai ver aqui, gente O Fabinho disse que eu tô sumindo na loja, gente Tava aqui assobiando Passando vergonha no meio da loja Porque eu fui ali, ó Eu fui ali ver um negócio Eu comprei um short Mostra meu short que eu comprei, amor, pra mim Olha que lindo, gente Pra treinar Olha que coisa maravilhosa Muito lindo O Fabinho disse que era feio o short Mas quem vai usar sou eu Não é ele Então eu que decido Presente do Flávio a gente já comprou Vou botar a máscara, gente Já tá na mão do Fabinho A gente ia mandar embrulhar agora E aí vamos atrás dos presentes da Isa agora Que da Isa também tem que ser Algumas coisas bem diferentes, né Ela até tinha visto um negócio aqui Que ia ser a cara do Flávio Mas ele não ia gostar muito Deixa eu ver O Fabinho tá lá pagando Se eu não tirar a máscara, não foca O Fabinho tá lá pagando E agora eu vou procurar o presente da Isa Os presentes do Flávio ali vão ser bem úteis, gente Não sei se ele vai gostar, né Mas como o vídeo é vendo a reação deles Recebendo esses presentes aleatórios, tá Tô louca pra ver a reação dele Mano, tem um presente ali Que ele vai ficar tipo Como assim? Mas o vídeo é esse, né É porque se eu der o que eles querem Eles vão ficar muito felizes Eu quero ver quando o presente É quando eu escolho mesmo Assim, que eu quero dar uma coisa Que eu acho que eles vão gostar Ou que eles precisam Porque os presentes que eu peguei pro Flávio Eles são presentes que ele precisa Mas que ele nem pensa em comprar, mano Vocês vão ver quando a gente chegar em casa E ele abrir os presentes Agora eu vou comprar os da Isa Uma eternidade depois Ó o tamanho das sacolas dos presentes do Flávio, gente Ó aquele short ali é o meu Aqui é só dele Gente, ele vai enlouquecer Quando ele ver o tamanho da caixa E é pesado, ó São duas sacolas, né Ah, são dois presentes ali pro Flávio Agora vamos comprar os presentes da Isa Gente, comenta aqui Um presente bem aleatório Que eu compro pra Isa Conta aqui pra mim, gente Qual presente bem aleatório Se eu devo comprar pra ela Pra ver a reação dela Já comenta aqui embaixo pra mim Então partiu, gente Não posso ficar tirando a máscara Mas eu não consigo falar com máscara É complicado Agora eu tô nas americanas E aqui tem bastante opção pra Isa Ó, gente Já achei Já achei ali o presente da Isa Deixa eu entrar aqui Alguns momentos depois Mil anos depois a gente voltou Por quê? Compramos o presente da Isa E o Fabinho resolveu querer comer açaí E a gente ficou na maior fila, gente Lá na praça de alimentação Aí ele sentou e comeu um copão de açaí E eu já fiquei estressada E vim pra casa Os presentes Cadê, Fabinho? Pega os presentes aí Tá ali atrás Pega o... Tá, a gente vai descer do carro agora E a gente já vai pra casa Entregar os presentes pra eles E ver qual vai ser a reação Vocês não tem noção Que a gente comprou Já avisei que vai dar merda isso Tá, vocês vão rir É babado Vão rir porque são presentes mesmo Pra ver se, tipo... Eu acho que eu ia gostar dos presentes Que o Flávio ia ganhar Não ia, não ia, não ia Quanto será que tu não ias? E a Isa vai gostar dos dela? Muito menos Gente Então vamos lá, gente É sacanagem, né? Claro que não vai ser esses Os presentes oficiais de Natal deles Mas o Flávio tá na expectativa Lá eu mandei... O Flávio tá Eu mandei uma foto pra ele, gente Do Fabinho com a sacola da centavra Deixa eu ver se eu acho aqui Bota o ódio, bota o ódio, bota o ódio, bota o ódio E olha o que ele mandou Gente, peraí Bota assim aí pra mim Adeu Gente, ó Eu mandei pra ele A foto com a sacola da centavra E ó Ai, eu boto fé, hein? Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Ó, gente Ele tá ali com as... Cadê os da Isa? Mostra os da Isa A gente teve que fazer o da Isa no carro O pacote, porque na loja eles não estavam embrulhando Olha os polizinhos que eu dei Vamos lá Não, não vou dar spoiler, gente Vocês vão entender tudo quando a Isa abriu dela Nossa, cadê a luz? Eia Vocês vão entender tudo quando a Isa abriu dela Vocês vão entender Ela vai ficar brava, tá? Eu acho Não sei Todo mundo vai ficar bravo Todo mundo vai ficar bravo, gente Uh, eles não vão querer magoar a gente Vão dizer que gostaram dos presentes Não sei qual vai ser a questão Não, eles vão querer magoar a barriga Eles vão querer magoar a barriga Mas o Flávio tá lá Eu já vou chegar gravando ele abrindo o presente, tá? E aí vamos abrir um de cada vez, sabe? Tu acha que vai ter... Ah, não Abriu os dois juntos Abriu os dois juntos? Ah, não Mas aí eu acho que vai perder Porque senão, tipo assim, o outro já vai entender, filho O outro já vai entender, é verdade Eu sou muito esperto Ai, deu muito esperto Gente, ó Cadê a barriga da pessoa? Cadê a barriga? Isso é barriga Depois de comer um quilo, deu sair Clicado, esse filho? Sim, né? Hoje eu vou comer a hot dog, gente Vamos lá Do peru Do peru mesmo Vamos lá Ó, a família vai chegar na surpresa, ó Vamos ver Cadê os teus filhos amados? Gente, ó Estamos gravando, hein? Ó, tem gente que vai aparecer Baixa o volume aí, Flávia Que a gente chegou Precisa que vocês venham aqui Flávio? Gente, ó o estado de Flávio Ó, olha isso Ó Flávio está casado Não está? Ah Vamos sentar ali pra abrir os presentes, por favor? A alegria de Flávio andando pra sacola Pega uma camisa lá pro Flávio pra ele colocar É, vamos pegar Repete o que tu falou em off aqui, Flávio Que só faz vídeozão no canal? Tem coisa, na verdade Quem faz melhor os vídeos? Ah, a gente é uma família, então A gente um complementa o outro Tu não faria bons vídeos Tu não faria bons vídeos se não tivesse Isadora e Isadora Não faria bons vídeos se não tivesse tu e assim Um completo o outro, não é, Duda? A gente faz o vídeo, ela começa a chorar e ficar brava e sair com a casa Até a minha Tá, gente, vocês não querem o presente? Eu quero abrir Vamos lá na mesa, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Depois tu pega seu neném Vamos lá Ó, Fabinho, é pra abrir junto, tá? Tá, senta ali Tem dois presentes pro Flávio É dois pra mim? É dois pra ti e dois pra ele? Ai, meu Deus Ai, meu Deus É pra abrir juntos Olha o tamanho Olha a cara A Isa nem é danxa Também Vai Mas tamanho não importa, né? Vai Quero ver, hein, vocês vão gostar Mamãe comprou de todo coração pra vocês É pra academia, né? É uma luva pra treinar É pra treinar Por que, Isadora? Tá bom, bonita É presente, vamos lá Qual é a próxima agora? Filho, é um presente especial Tá muito contente Mas sei que você vai gostar, Isadora O quê? Abre, filho Sempre pode jogar ping-pong na praia É, filho Por que, Flávio? Ai, mas tu não gosta Quanto foi isso aqui? Eu quero lembrar os velhos tempos Duas slimes Duas slimes e uma escova de cabelo Eu gosto de slimes, gente O Fabinho tá acabando com o meu vídeo Rindo, mano Ô, Flávio Experimenta, experimenta Ai, não Poxa, filha Eu te dei um presente tão especial Conforme tu for treinando Mas com as crianças É Gente, o Flávio não quis o presente, tá? Ó, ele não quis Não quis Meu Deus Ele não Ignorou a nossa Gente, ó O Flávio, assim, só o meu presente Os pequenos já ganham do Therese Ô, filho Tu não gostou dos presentes Que eu comprei pra ti de Natal Não Não, filho Olha só, gente Eu acho que eu vou fazer essa merda aqui Eu jogo pra uma praia, cara Às vezes tá na praia de bobeiro O que que a gente vai fazer? Quanto foi isso aí? Quanto foi isso aí? Eu acho que foi cem reais Nossa, não existe valor Ele quer que devolva Ele quer que devolva o dinheiro E deu o presente Não, eu acredito, gente E tu, Isa O que que tu achou dos teus? Você gostou? Eu não gosto de slime E a escova de cabelo? Nossa vida é baseada na slime, filha Como é que vai dizer que não? Duda falou que Flávio tava na expectativa O que que ele achou que fosse, Duda? Um tênis Um tênis, o meu bebê Ele não gostou do presente, filho Nem a luvinha que tu vai usar na academia Eu vou pra academia também Ah, vamos ver Então tá Então o nosso acordo tá Tu vai pra academia? Ele tá fitness agora, tá, Duda? Daí quando é que tu vai assumir a Duda pra todo mundo? Quando é que tu vai assumir meu filho, Duda? Ele que não assume Duda, viu? Ele que não assume Duda E ó Olha que ele tá aqui aproveitando No fim ela pegou tudo pra ela Gente, ó Eu comprei pro Flávio essa raquete aqui Com essa bolinha Pra gente jogar na praia E Comprar Que foi, Isadora? Que cara é essa? Nossa, eu amei Tu não gostou dos presentes? Não Olha a cara da Isadora Depois de ganhar os presentes, gente Fiquei muito triste Flávio nem ligou pros presentes também, ó Se jogou lá no sofá E aí, filho? Tu não gostou nem um pouquinho do presente? Fala a verdade Não gostou nem um pouquinho? Vou te responder com o meu silêncio Gente, é muito... Flávio ficou esperando a tarde inteira pra ganhar o que, Flávio? Nem sei o que Uma raquete E uma luva Essa luva aqui vai ser muito boa, gente Ó Se ele não usar Eu usarei E Isa tá lá, ó Né? E é isso, gente Vocês viram que era pegadinha Flávio A pessoa sabia que eu ia usar presentes aleatórios pra vocês Mas ele tava muito ansioso Quanto vai ser a raquete? Eu acho que foi R$50 Por quê? Eu acho que R$50 Gente, ó O presente de Natal ainda não comprei Vou comprar e vocês vão ver Sim, os presentes oficiais Foi só presentes aleatórios mesmo Pra ver a cara deles e tal Ó, Isa Dora Isa Dora está lá, ó Já ia deixar na TPM pra ajudar, né? E aí, não gostou Mas pelo menos é um bom presente aqui, ó Vai Usa o presente aí no pessoal ver Ó, é uma escova de cabelo Com os dentes bem, ó Ó, aí tu Tentei o cabelo Gente, pelo menos, ó Vocês vão ver ela Oi É, uma escova de cabelo Ela precisava Mas essa aqui é tua E cada vez que tu acordar Tu sabe que, ó Ó, gente Nem cabelo do tempo Pronto Começou o bafão Começou os peranauê E eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui Fabinho chegou e foi direto pro banheiro Depois daquele copão de açaí Gente, vocês já sabem Ele tá lá Ó, vamos ficar por aqui um pouco agora Agora vocês já sabem, ó Que Flávio em breve terá o pedido de namoro Por o hashtag Sai fora Hashtag Hashtag 5, gente Eu acho É o hashtag 5 ou 4, Flávio? Eu vou fazer uma retrospectiva do ano aqui E aí vocês vão ver, tá? A partezinha é Teve muito amor no canal E vai passar todas as ceninhas do Flávio, tá? Tá, Flávio? Mas é isso, gente Agora ele tá apaixonado de verdade, tá? Agora ele tá realmente apaixonado Já faz um tempinho que esses dois estão se pegando Não sei o que acontece Duda não assume ele Ele não assume Duda E aí, Flávio? Eu tô te filmando Ah, entenderam? Um beijo, família Amanhã tem vídeo E tchau Gostou dos presentes, Cisa? Não Gostou dos presentes